Cocomelon! Comprar a dama também Comprar o menino que vive mais além Meme, ovelha preta, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um pra dama também Um pro menino que vive mais além Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um pra dama também Um pro menino que vive mais além Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Meme, ovelha branca, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Tchau, tchau.